você está tentando mudar a foto do teu instagram basicamente você não está conseguindo a foto de perfil que estou falando bem vou te mostrando uma maneira bem simples de resolver o problema isso basicamente o formato da sua foto em questão então vou utilizando o aplicativo de editor de imagem você pode estar utilizando qualquer um a primeira coisa que a gente precisa fazer é buscar a imagem no qual a gente vai estar utilizando bem já estou com a foto em questão eu vou aqui em editor de fotos vou aqui em galeria e vou selecionar a foto em questão nessa opção o formato que está salvando jpeg tá geralmente as pessoas estão utilizando o formato png não funciona é salve no formato jpeg se não funcionar e se coloque em outro formato tá selecionou galeria salve a imagem vou aqui no instagram vou na parte do meu perfil vou aqui em editar perfil e vou clicar em alterar foto do perfil remover foto do perfil editar perfil e alterar foto do perfil nova foto do perfil essa aqui a imagem você vai posicionar da maneira que você acha melhor avança bota e filtros que você achar necessário e avança a foto foi alterada com sucesso espero que você tenha gostado qualquer dúvida deixa aqui no comentário que estarei te respondendo assim que possível eu fico por aqui e nos vemos em um próximo vídeo eu e aí